E nós que fizemos essa cabeceira que tinha tudo pra dar errado O processo já começou difícil, criando essas curvas bem simétricas Depois de muito cálculo, a gente transferiu pra um MDF bem fininho e cortou com a tico-tico Pra deixar a cabeceira confortável, nós encomendamos essa espuma Cortamos a mesma forma com estilete e aí sim começamos o estofado Primeiro esse tecido, que se chama buclê, embaixo de tudo Depois manta acrílica e aí sim a estrutura que a gente já tinha feito Pra juntar tudo isso, muito grampo de tapeçaria e paciência Essas curvas deram um trabalhão, porque a gente precisava recortar pedacinho por pedacinho E juntar tudo lá atrás até ficar assim Mas se você achou coisa demais até aqui, a gente resolveu ainda colocar a luminária por cima da cabeceira A coisa boa é que pelo menos pra fixar na parede a gente já tinha essa peça Então foi só parafusar e encaixar na parede Olha, no meio do caminho sempre dá vontade de desistir Mas ver as coisas prontas vira motivação pra criar mais e mais